Ontem aqui em São Paulo, antes de ontem também, estava com uma cara de um veranico, nem parecia um outono. Veranico, eu gosto dessa palavra. Veranico, eu fui assim fundo aqui na minha essência de uma pessoa antiga. Estava mais quente, nem parecia outono, só que agora tem uma frente fria que se espalha pela maior parte do Brasil, fazendo com que as temperaturas caiam e aí em São Paulo, a tarde de hoje, pode ser a mais fria do ano até agora. Não, Antônio Wells, ontem calor... Será que ele está de suéter? É suéter, mas tem uma outra palavra também. Pullover. Pullover. Por favor, Antônio, ensina a gente aqui esses modos de vestimenta. Suéter e pullover são da mesma época que a gente chamava jaqueta de japona, por exemplo. Japona, rapaz. A gente está inspirado hoje aqui, Antônio. Você com esse guarda-chuva, guarda-sol, guarda-tudo, nos conte, hein? Vai fazer esse frio todo, rapaz? Ontem estava tão quente. Pois é, aparentemente vai fazer esse frio sim, viu, Elisa e Colombo? Bom dia para vocês, todo mundo que está acordando com a gente aqui no Novo Dia. Faz tempo que eu não faço a previsão do tempo com esse amiguinho aqui, o guarda-chuva, o que já indica como o tempo mudou aqui na capital paulista. Está 15 graus aqui neste momento na região central de São Paulo e a máxima prevista para hoje deve ser de apenas 19 graus. O dia deve ser sim chuvoso, não deve ser aquela chuva muito forte, mas ela deve ser intermitente, né? Ou seja, chove um pouquinho, depois para, depois chove de novo. A boa notícia é que a umidade relativa do ar vai ficar em um patamar considerado bom para a nossa respiração, né? Ali entre 40% e 90%, vocês estavam falando agora do meu suéter, para a gente dar uma inovada aqui. Quando eu morei um tempinho fora, a gente fala o seguinte, quando a gente usa um suéter com esse clima, a gente chama de sweater weather, porque isso aqui é um suéter e o weather é o clima, entendeu? Gerardo, pelo amor de Deus, eu não sei nem com qual palavra eu vou te responder, não tenho vocabulário para isso. Primeiro que assim, morei um tempinho fora, né? Eu acho que o Antônio é filho, eu estou enganado ou você é filho de norte-americano, Antônio? Eu estou bem enganado. Tá certo, meu pai é americano e minha mãe é brasileira. Meu pai é americano, naturalizado brasileiro. Tá vendo? Tá tudo explicado, por isso que a gente tem essa essência aqui norte-americana, que é uma loucura. Suéter, então. Suéter weather, suéter weather. Sua mãe já tomou vacina, Antônio? Seus pais tomaram vacina? Isso aí, acertou. Isso, tomaram a vacina ontem. Estou muito aliviado, viu? E você estava falando das filas mais cedo aqui no jornal, né, Colombo? Na UBS, que meus pais foram vacinados, foi nada diferente. Fila dando a volta no quarteirão, um dos motivos, alta demanda pela vacina da Pfizer que eles conseguiram receber. Ah, que bom. É verdade, tem isso. Muita gente quis ir ao posto para conseguir a vacina da Pfizer, né? Que está sendo aplicada só nas capitais. Mas que bom. Manda um beijão para eles lá, viu, Antony? A gente fica muito feliz aqui de ver os pais dos nossos colegas, os nossos próprios pais recebendo a vacina e torcendo para que cada vez mais filhos possam comemorar a vacinação dos pais e os filhos também possam ser vacinados para que eles possam voltar a conviver com os pais numa boa, sem preocupação, né? Agora, domingo, tem dia das mães. A minha mãe já tomou duas doses da Coronavac, mas não faz 15 dias ainda. Ou seja, não está 100% imunizada. Vamos ter de deixar o presente no elevador, né? Eu estou...